O sonho de ter a casa própria fez com que Dona Joelma chegasse à sede da SDU Sul ainda na noite de segunda-feira. Após muito tumulto e horas de espera, em uma fila gigantesca, ela conseguiu uma senha para fazer a inscrição no programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Eu consegui agora com muita luta, gritando muito, berrando muito, eu consegui. A minha colocação era assim, que eu consegui a 15. Graças a Deus eu agradeço, porque desde ontem, 8 horas, estou aqui sem almoçar. Fui jantar ontem, mais de 8 horas da noite, porque meu marido chegou do serviço, trouxe a quentinha. Mas teve gente que não teve a mesma sorte. Essa estudante, que chegou às 6 da tarde, também na segunda-feira, ainda permanecia na fila. Só vou sair daqui enquanto eles resolveram aqui também, porque não é justo a gente passar a noite acordada, estar aqui lutando por uma coisa aqui que a gente quer. Porque eu acho que todo mundo só tem a casa própria, principalmente a gente que não tem condição, né? Esta mãe trouxe o filho de 10 meses, mas mesmo assim não conseguiu atendimento prioritário. Não consegui, porque fizeram três listas nessas listas. Botaram o nome de gente que a gente não sabe nem que é, que nem aqui dormiu, nem aqui dormiu. Vieram de manhã, só esperar lá a vez para pegar a senha. Gente que não é cadeirante, que não é gestante, entendeu? Gente que não tem criança no colo, entendeu? Pegaram a senha e, ó, caíram fora. A superintendência executiva da SDU Sul informou que por dia serão distribuídas 90 senhas e que não houve o favorecimento de qualquer pessoa no momento de fazer o cadastro. Não existe nenhuma lista, nenhuma lista. Até porque a prefeitura não conseguiu atender ninguém hoje. As pessoas passaram a noite nas filas aqui, fizeram elas mesmas, fizeram senhas, fizeram filas, mas sem autorização nossa. Eles se anteciparam, né? Para ser um beneficiário do programa, o interessado deve ter renda familiar de até R$ 1.600, não ter sido beneficiado em outros programas habitacionais e ter acima de 18 anos.